o pessoal do youtube paulo engenheiro do interior então aí mais um vídeo hoje é sábado dia 16 de março o pessoal que tem comentado nos últimos vídeos que eu postei tem comentado que está tremendo muito a imagem pedindo até para me colocar ligar o estabilizador da câmera só que eu estou usando o celular para gravar agora né não estou usando uma câmera com tripé e tudo mais quando eu for fazer as poda dos eucalipos em cima eu vou acabar usando né só que dessa vez aí outras pessoas também no canal estão falando assim pô faz o portão aí né assim vou fazer gente estou comprando meus equipamentos de marcenaria por enquanto a gambiarra aqui para segurar minhas galinhas que não consegue segurar elas né que elas acabam saindo de qualquer jeito e eu vou fazer na minhas férias agora em julho já tô com os equipamentos já tô com as madeiras por enquanto a gambiarra né tem que fazer o portãozinho aqui também da minha horta que elas não estão entrando mas fica ruim até de eu entrar dentro né aí os coentos tive dando uma mexida vocês viram no último vídeo aí eu mexi tirei um pouquinho dos matos então já tá grande as coisas alfaces né o almeirão já dá para fazer uma colheita e eu tô né não tô podendo trabalhar esses dias aqui na água floresta que tá chovendo todos os dias né então tá tudo úmido de ontem para hoje já choveu agora não está chovendo tá sol né mas não dá tempo nem de secar o chão aqui no instante começa a chover novamente e aí viabiliza o trabalho aqui na água floresta eu preciso inclusive podar tô sempre olhando aqui para ver se o meu meus mamões não tão maduro para poder colher né banana também eu tive que cortar alguns cachos de banana plantei aqui uma uma muda um risoma de banana banana na mica é que eu tirei de uma que cor caiu ali então os pés antigo eu cortei tudo tudo uma limpada aqui ó só tem esses mais novos aí para poder manter esse aqui tá com caixão que já já eu tô tirando né tem outros ali outros ali e aí eu tô vira e mexe eu entro aqui dá uma cuidadinha a última vez que eu entrei aqui eu cortei um monte de coisa tá vendo que agora eu tô deixando no chão né para poder o solo ficar coberto então eu tô mexendo o mínimo possível aqui essa parte das galinhas não estão comendo essa grama então já já eu vou ter que entrar com a roçadeira aqui dá uma baixada nesse mato aqui ou então carpi hoje tá até agora depois que chove assim fica até fácil de carpi né eu vou ver se eu consigo fazer isso aí eu tenho um problema de coluna não consigo mexer com um tranco muito pesado então tem que ir na boa né tem que viver aqui não me machucar legal então tá aí ó tudo florescendo bem meus pés de mexerica então bastante mexerica inclusive esse pé de mexerica aqui ó ele tava praticamente morto cheio de negro de fumo né uma fuligem preto preta em cima dela tem até algumas quantas folhas que tem eu andei podando ele ó ele frutificou novamente tá crescendo e só não tá melhor por causa do sombreamento né que ficou debaixo desse pé de manda aqui ó e floresceu mas tá cheio de mexerica ali ó tá cheio de mexerica ali ó e é pucã das mexerica bem grandona tá vendo tava perdido e esse aqui floresceu novamente e tem bastante coisa que estão crescendo bem essa aqui é uma planta amazônica ó já tá bem grande e eucalipto tão grande eu preciso cortar agora começo final de abril vou cortar esse eucalipto aqui vou cortar no chão aqui ó e já vou fazer lenha né alguns algumas madeira vou manter para poder fazer escora para as bananeiras o restante aquele aproveitando essas porquilha eu vou aproveitar para fazer escora o restante lenha cortar tudo em taruguinhos para me usar na minha meu forno de pizza legal vocês já acompanharem no meu canal e também tem um vídeo de pizza a sua pizzaiolo aqui de final de semana aí minhas cocó comendo como o dia inteiro essas galinhas e eu preciso fazer um galinheiro maior porque elas dormem aqui em cima trepada aqui em cima e quando chove elas vão lá para dentro de cima do ninho aí faz cocô em cima do ninho tudo bagunçado legal dá o seu joinha se quer meu canal atualizando a condição também a floresta o pessoal que tá me acompanhando deixa sempre seu comentário aí que ajuda bastante e motiva a fazer novos vídeos né e manter atualizado sobre o desempenho aqui da minha floresta legal um abraço até mais tchau